Brasil e Rússia, é a última luta, fechando esse WGP Kickboxing. E no meu corner vermelho, de Sorocaba, São Paulo, equipe K7 Team, treinador Adriano K7, 23 anos, 1 metro e 93, 38 lutas, 32 vitórias, 10 por nocaute. Campeão Pan-Americana no Doruaco e vice-campeão mundial no Doruaco 2014, Felipe Miqueleti! Apresentados os dois lutadores, e aí, você torcedor, fazendo a sua torcida pelo Felipe Miqueleti, dois jovens e promissores atletas do Kickboxing Mundial, Paulo Zorello. É isso, dois jovens e promissores atletas do Kickboxing Mundial, duas escolas diferentes, a escola russa hoje é a top, é a top do mundo, é onde o Brasil quer chegar, onde qualquer país quer chegar, né? Atual campeão mundial da categoria, na verdade, tricampeão mundial da categoria. E o Felipe, vice-campeão mundial, tá querendo crescer, tá querendo pôr seu nome aí no mercado, meu amigo. É a hora, a hora é agora. Sinta a torcida, que vai junto com o brasileiro. Em destaque pra você, o brasileiro, com o calção negro com detalhes verdes, luvas vermelhas. O russo, com as cores da bandeira russa em destaque. Azul, branco e vermelho, e as luvas azuis. Tá tentando fazer o low kick. É isso aí. Já entrou bem à esquerda. Miniev já vem na resposta. Admir Miniev e Felipe Micheleti. Tentando ali o chute com a esquerda, o low kick. E a galera vai junto. E você sente essa emoção aqui na tela do Bandsports. Vamos juntos com o brasileiro, Felipe Micheleti. Tentando ali, trabalhando muito bem o low kick. Tentou um chute alto. Passou no vazio. Já tenta ali o russo. Já contra golpeia o brasileiro. Jogou pro corner. Entrou muito bem ali. À esquerda do brasileiro, Felipe Micheleti. Só não tem que ir prendendo o joelho. Ele é maior, tem que prender com uma mão só. Boa resposta. É isso. Bloqueio de jab e resposta. Tentando frontal. Contra-ataque espetacularmente o brasileiro Micheleti. Trabalhando muito bem a esquerda. Entrou ali o direto de esquerda. Agora ele troca a posição. Tomou frontal ali do russo. Um minuto e trinta. O russo com o seu low kick de direita. O chute do brasileiro estoura no peito do russo. Tentou ali o giratório. Se defende muito bem agora desse jab de esquerda. O brasileiro acabou pedindo desculpas. Entrou abaixo do tarinha de cintura. Mas bora do jogo. Não sentiu o brasileiro que vai pra cima. Jogou pra próxima das cordas. Boa direita. Boa esquerda em seguida. Mais uma. Exatamente na nossa frente no corner. Onde estamos localizados. O brasileiro foi pra cima. Entrando muito bem a trocação do brasileiro. Felipe Michelec. 45 segundos. Passa no base dessa direita. O russo já tenta contra-golpear com a gelada. Tentou entrar ali com a direita. Agora arriscou frontal ali o russo. É o brasileiro Felipe Michelec contra o russo. Vladimir Minerv. Já tentou a resposta. A esquerda tentou a esquerda. A esquerda estourou no peito do russo. A direita passou no vazio. A direita do russo explodiu no brasileiro. Belo contra-golpe. Tomar cuidado. Tem que entrar com essa esquerda bem alta. A esquerda tem que estar muito alta aí pra não facilitar no contra-golpe. E o brasileiro sabe. Ele conversou falando que ele teria que trabalhar com o centro do ringue. Ele teria que ter o posicionamento do ringue pra poder atacar. Fim do primeiro round. Excelente round, hein? Excelente postura do brasileiro. Encarou de igual pra igual. Minerv é um atleta perigosíssimo. Estou me enxergando aqui. O primeiro round espetacular do russo. Ele contra-golpeia muito bem. Se movimenta muito bem. Muito bem realmente no ringue. Tem um jab perigoso agora o Felipe. Se portou bem. Contra-golpeou da maneira que tinha que contra-golpear. E não se incomodou com a experiência e com o cartão do russo. Isso é muito bom. Isso é muito positivo pra ele. E a gente destacava aqui na transmissão. Por que que o brasileiro falou do ringue? Ele realmente falou isso na entrevista. Na pesagem, ele também elogiou, assim como Emerson Fakon, a escola russa. E falou que era um atleta muito forte, muito técnico, resistente. E a estratégia, ele falou, a minha estratégia é dominar o centro do ringue e impor o ritmo na luta. É isso que o brasileiro tem que fazer. E conseguiu muito bem nesse primeiro round. Um round igual. O russo que é tetracampeão mundial profissional em 23 lutas, 21 vitórias, 2 derrotas apenas. Início de luta. Você ligado na tela do Batsport. Já tentando do chute em frontal. E o russo já respondendo no meio brasileiro. 2 minutos e 50. Trabalhando ali no loki com a esquerda. Tenta agora o chute já passando no Brasil. E o russo já tentando contra-golpear. Sentiu o Felipe, hein? Sentiu ali o golpe do russo. O russo agora chama ali o brasileiro para a luta. O Felipe vai ter que retomar o controle porque o russo sente que o momento é dele. 2 minutos e 25. Entrou o frontal. Já devolve o brasileiro. Os dois vão para a trocação. Passa o direito no vazio do Micheleti. Esse direto entrou ali. Essa direita entrou. Não com muita força porque o russo esquivou muito bem. Tentando agora o chute baixo. Já devolve o russo com uma pancada, uma potência. Mais um. Entrou bem ali o chute com a direita. Entrou bem também o cruzado de direita. O brasileiro tem que voltar para a luta. Nesse momento a luta é do russo. É o brasileiro Felipe Micheleti para você. Destaque na tela do canal de todos os esportes. Aqui no Bando Esportes para você. É o evento principal do WGP Kickboxing. Categoria 94 quilos. É a luta tensa. Luta tensa, a luta dura. Qualquer rirrima, meu amor. Aí não. E aí o russo. Vai se chamando a atenção. Jogou o brasileiro no chão. Não vale. Um minuto e vinte. Tentou frontal brasileiro. Bate para cima, Micheleti. Vai para cima. Passou o brasileiro Felipe Micheleti contra o vêncio Vladmir Minev. Tentou no chute frontal Minev. Se esquiva bem o brasileiro. Tentou agora o chute. Médico à esquerda. Bão, dois para a trocação. Entrou do brasileiro. Entrou essa esquerda do Micheleti. Entrou mais uma. Estourou no tórax. Agora entra o chute médio. Passa esse chute alto no vazio. Perna esquerda ali tentando atingir a região próxima virilha do russo. Devolve o russo contra golpeia o brasileiro. Dois vezes. Bom low kick. Saí bem na distância. Dominando o round do Minev. O segundo round é do russo. Olha o fio. Tem muita visão. Ele tentou o chute alto e deu toda a guarda para o russo atacar. E ele foi ligeiro atacando ali com o low kick para a direita. Tenta agora o high kick. Com a perna na direita se esquiva bem o brasileiro. Passa no vazio essa esquerda. Entrou o chute. Ele vai estar se esquivando muito bem o russo. E não pode. Já é a segunda vez que ele vai receber a advertência que ele não pode ser projetado ao chão. E o treinador aqui do brasileiro, o Adriano Cartes, desesperado, batendo o palmo e pedindo foco. Vai para cima. Nesse momento que a luta paralisou, eu fui aqui na... Olhei aqui a minha esquerda, onde estamos posicionados muito próximo do ringue. E o Adriano Cartes é desesperado. Desesperado, Zorano, batendo o palmo e falando, vamos, vamos, segue a luta. Tem que crescer, tem que seguir a luta. O problema é assim, né? O Minervi agora colocou o ritmo que lhe interessa. Ou seja, dominou o centro do ringue. Fez o Micheleto errar. Esse chute fora da distância para o brasileiro é muito ruim. Olha essa direita como entrou. Podia ter aberto o contágio, meu amigo. Podia ter aberto o contágio dessa direita. Entrou na beira, na ponta do queixo do brasileiro. Se abre o contágio, ele tinha feito perfeitamente. Ganhou o round 10 a 9 o russo. Muito melhor. Dominou totalmente o combate. Agora, o Micheleto está encarando igual para igual. É o grande desafio da carreira dele. Está tudo ótimo o brasileiro até aqui. Está fazendo uma luta igual para igual. Está perdendo até agora por 20 a 19, mas está perfeito. Está perfeito. Está dando um passo muito bom na carreira. O que tem aqui é acreditar. Acreditar que tem um terceiro round inteiro para fazer. Como a música vem na tônica que ele entrou. Dias de luta e dias de glória. Faz parte da história. Vamos ver aí como é que vai ser a resposta do brasileiro, Felipe Micheleti. Boa sorte ao brasileiro. Início do terceiro e último round. Já tentando ali o russo trabalhar com o low kick de esquerda. Trabalhando muito bem o low kick. Já a resposta do brasileiro. No contra-gol. Passou no vazio. Contra-gol no low kick. Mas a resposta do russo é muito forte. É muito potente. Ele contra-golpeia bem. Mas olha que o Luiz ali não sentou a bilheta. E esse frontal também do russo é importantíssimo. É potentíssimo. Está incomodando. Olha só. Mais uma ali. Entrando bem com a direita. Tirando até a estabilidade do Brasil aqui. Vai para cima. Calma. O Micheleto tem que ter calma. Ele está indo desesperado. É ali. O jogo é certo. Tem que ser essa distância mesmo. A única chance dele. 2 e 15. Só que não cruzado. É linha. É linha. O relógio marca 2 e 15 para o final. Agora 2 e 8. Último round. 2 a 1 para o Klinx. Próximos do corner. Arbitragem intervém. Reinicia a luta. Entrou. Bem esquerda do brasileiro. Toma aqui logo o low kick. Está recebendo muito low kick. E o low kick do russo é muito forte. O brasileiro tenta esboçar low kick. Mas quando vê o contra-gob é muito forte. Aí sem querer acabou acertando ali o chute abaixo da linha da cintura o russo. Arbitragem paralisa. 1 minuto e 33. Você ligado na tela do Bantosportes, o canal de todos os esportes. Entrando muito bem esse frontal agora do russo de direita. Tentando trabalhar o uppercut. Passa um vazio esse chute do russo. Mais um frontal para afastar o brasileiro. Tenta ali o uppercut. Com a esquerda. Deu uma ajoelhada. Entrou a esquerda. Agora entrou a direita. Entrou mais forte essa direita do russo. Está dominando muito bem aí. Dominando as ações. 1 minuto. Entrou muito bem ajoelhada. E logo depois. Soltou a direita e a esquerda. Entrando com uma força impressionante do brasileiro Felipe Michelec. Tenta ali o chute alto. O russo se esquiva bem. Situação complicada para o Michelec. Boa direita, boa direita do Michelec. É isso aí, tem que buscar. É difícil o rolê para ele. 35 segundos. Tentando ali a esquerda. Trabalha muito bem ali a ajoelhada. O brasileiro parece que sentiu o golpe, mas tem que ir para cima. Menos de 25 segundos agora. Deu giratório e caiu. Deu giratório, escorregou e caiu. É, um giratório assaltado. Espetacular. E o russo tem um arsenal de golpes muito grande. Afinal de contas, quatro vezes campeão do mundo. Mas aí não pode. Aí não, aí o quê? Vambora. Colou a cabeça, ó. Sangrando na cabeça o Michelec. É verdade. O russo já deixou a marca ali no brasileiro Felipe Michelec. Trabalhando agora a esquerda. Vai terminar. Deu salto. É completo. Muito bom esse russo. Impressionante. Espetacular. Lutaço. Lutaço. Realmente, Michelec. Meu amigo, independente do resultado. Porque na minha opinião, perdeu. Na minha opinião, perdeu. Perdeu o segundo, perdeu o terceiro round. Mas encarou de igual para igual o melhor atleta russo. Considerado o melhor atleta russo da atualidade. De todas as categorias. É um time de leve considerado o top do kickboxing russo na atualidade. Tetra campeão mundial. 23 lutas. 21 vitórias. 2 derrotas. E dessas 23, dessas 21 vitórias. 10 delas por nocaute. E lógico, a gente tem que destacar o lado guerreiro do brasileiro. Brasileiro que também é muito experiente. Campeão pan-americano, Amador Uaco. Vice-campeão mundial, Amador Uaco 2014. E o brasileiro vai ganhando cancha. Vai ganhando ritmo. Pra encarar grandes atletas. E a giratória que a gente via aí, que achou que não pegou. Pegou e pegou bem. Foi essa que abriu a cabeça do brasileiro. Espetacular. O russo caiu. Mas ele entrou muito bem com a giratória. É, uma giratória saltada. É um golpe espetacular, ó. Aqui no sangue do brasileiro. Mas encarou de igual para igual. Lutaço, meu amigo. Lutaço. Ganha o público. Ganha o kickboxing brasileiro. Ganha o kickboxing mundial. Que promove efeitos nessa magnitude. Mesmo assim, parabéns ao brasileiro Felipe Michelet. Vamos agora ao anúncio oficial do vencedor, Dier Marinho. E por decisão unânime. Decisão unânime. Justo. Justo. O vencedor do desafio internacional Brasil vs Rússia. Calrô nos 94 e 100 é... Vladimir Minetti. É justo, é justo. O resultado tem que ser dessa forma. Não adianta fazer o evento no Brasil para o brasileiro ganhar. Tem que ganhar no rim. Se portou muito bem, mas perdeu. O russo ganhou. Na verdade, não perdeu, hein. Deixa eu deixar bem claro aqui. Felipe Michelet não perdeu. Vladimir Minet ganhou. O kickboxing brasileiro ganhou. A conferenação brasileira continua trabalhando dessa forma para colocar o kickboxing brasileiro, o kickboxing do continente americano, aonde deve estar. E aí, Zorio, ela é legal para o assinante do canal Bancosportes acompanhar um tetracampeão mundial. E isso é que é legal destacar, na tela do Bancosportes, essa variedade de golpes do russo. O atleta completo, né? O atleta completo, jovem, como eu disse, mais de 200 lutas no Amador, o cartel espetacular, campeão no mundo, campeão europeu. Tem muito para ensinar aqui no kickboxing brasileiro. Nós temos muito o que aprender, não só com ele, mas com as grandes escolas do mundo que nós vamos trazer aqui. Vamos continuar trazendo. E somente com esse tipo de intercâmbio é que o kickboxing brasileiro vai chegar lá. Infelizmente, não deu para o brasileiro, mas como destacou bem o Paulo Zorello, não é o kickboxing que perde. E sim, ganha muito com essa experiência, essa variedade de golpes, essa variedade e potência nos golpes do russo. Afinal de contas, a Zanich sempre destaca. Pode parecer repetitivo, mas quatro títulos mundial não é para qualquer um, não, né, Zorio? Principalmente nessa idade, 24 anos, não está brincando. Espetacular, né? Espetacular. Você ligado na tela do Bando Esportes, o canal de todos os esportes, William Lopes, conversando com o brasileiro agora, Felipe Micheletti. William. Deixa eu falar com o Paulinho antes do Felipe aqui, chegando aqui o Paulinho para falar exatamente desse grande evento da noite aqui, né, Paulinho? Sem dúvida, a gente acompanhou casa cheia, mais uma vez um público maravilhoso, grandes combates, grandes lutas. Tem esse desafio, teve esse desafio entre Brasil e Rússia, com dois belos duelos. E noite de festa, mais uma vez, para o kickboxing, né? Com certeza, com certeza, William. Eventos, né, eventos assim com esse nível só enriquecem aí o nosso esporte, né, e que está cada vez mais evoluindo, né? A presença desses grandes atletas aqui é uma honra, assim, para a gente, né? A gente viu lutas impressionantes. O Felipe encarou de igual para igual o Miniev, que é um atleta espetacular. Ele é campeão mundial. Na Rússia, ele é um super-star, assim. O Felipe foi frente a frente o tempo inteiro, lutasso. Falcão também encarou duas lutas impressionantes, tirando o Juppé também, que foi pegado o tempo inteiro, né? Bom, vem mais sucesso ainda, vem mais sucesso, mais lutas, melos eventos ainda pela frente, né? Com certeza, com certeza. Esse ano ainda a gente vai ter muito mais. Pode acompanhar aí. Obrigado a todo mundo pela participação e valeu, valeu. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Congratulei, João. Voltamos com você, Ivan. Valeu. Valeu, William Lopes. Paulo Zarello, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para você, Paulo. Obrigado, Ivan. Obrigado a toda a equipe técnica, pessoal do caminhão aí, da UEM, da nossa UEM, do Bando Esporte. Todo o carinho que vocês têm com a gente, com a Confederação Brasileira, com o Kickboxing Brasileiro. Levando aqui, trabalhando firme com a gente. Marcelão, um abraço a todo mundo. Abraço, Ivan. E um abraço especial ao amigo assinante que acompanhou conosco, teve a oportunidade de acompanhar conosco mais esse grande evento de Kickboxing Brasileiro. Um grande abraço, Paulo. Um grande abraço a todos da equipe técnica de interna e de externa. E a você, assinante do canal Bando Esportes, que acompanhou mais uma noite espetacular do WGP Kickboxing. Aqui a luta é sempre em pé. Um grande abraço a todos. Bando Esportes, o canal de todos os esportes. O canal de todos os esportes. O canal de todos os esportes. Um grande abraço a todos.